Vamos lá. Então, dada essa explicação de cunho mais sociológico a respeito desse movimento histórico também, acerca desse movimento do que vem a ser um fundamentalismo, feita essa apresentação, trazido esse cenário acerca do fundamentalismo religioso, enfim, nós agora vamos a uma interpretação teológica a respeito dele. Eu já trago aqui para vocês, são dois polos aqui, mensagem e situação. Onde está essa discussão? Essa apresentação está na introdução da teologia sistemática do Poutilis, que é um calhamaço, um livro bem grosso que eu tenho aqui também, que ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar de necessidades básicas que o discurso teológico deve satisfazer. E dentro dessas necessidades básicas está a afirmação da verdade, da mensagem cristã, e a interpretação desta verdade para cada nova geração. Então, olha aí, das necessidades básicas que a teologia deve satisfazer, está a afirmação da verdade, da mensagem cristã, que está falando isso é o Tíris, e a interpretação desta verdade para cada nova geração. São dois polos, mensagem e situação, entre os quais os sistemas teológicos precisam se equilibrar. Olha aí, equilibrar. A verdade eterna de seu fundamento e a situação temporal na qual a verdade eterna deve ser recebida. Perceberam? Os dois polos, aí, situação e mensagem. Mensagem e situação. Existe uma mensagem, uma verdade, que ela tem de ser interpretada a cada nova geração. Porque a cada nova geração são novas perguntas, novos questionamentos. E uma vez que há novos questionamentos, essa verdade ganhará outros contornos. E aí vem o problema específico do fundamentalismo consiste em que, devido ao temor de perder a verdade eterna, os fundamentalistas se identificam com conceitos e soluções tradicionais relacionados com algum sistema teológico anterior. Então, olha onde aparece o fundamentalismo aí. Não há equilíbrio em transmitir essa verdade para cada nova geração. Muito pelo contrário. Eles vão identificar, eles têm medo de perder essa verdade eterna à medida que o mundo, a sociedade muda, e eles passam, então, a identificar essa verdade com conceitos e soluções tradicionais relacionados com algum sistema teológico anterior de suas preferências, que não são todos. Então, você tem hoje alguns teólogos, alguns teólogos reformistas, ou dentro do catolicismo, você tem os próprios dogmas, enfim, e estas verdades que foram produzidas em determinado espaço-tempo, elas são como que resgatadas em toda a sua interesa como se fossem verdades eternas. Não sei quantos de vocês se lembram daquele termo que eu usei logo no início, naturalização. Existe uma naturalização dessas verdades, como se elas sempre existissem. E como se elas não passassem por um processo histórico de formação, um dogma, uma doutrina, uma teologia, enfim. No protestantismo, isto tem sido evidenciado através do biblicismo evangelical, no qual a verdade teológica de ontem é defendida como mensagem imutável contra a verdade teológica de hoje e de amanhã. O fundamentalismo fracassa na tentativa de entrar em contato com a situação presente. Por quê? Porque nessa perspectiva do Tirich não há diálogo, palavrinha importante, não existe diálogo com a situação presente, não existe diálogo com a modernidade. Você tem uma reação à modernidade, mas você não tem um diálogo com a modernidade. Então, o fundamentalismo fracassa na tentativa de entrar em contato com a situação presente, uma vez que, para ele, as verdades, todas elas já foram dadas. Esse foi o Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O NUPEC é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau. Tchau.